A pirradinha é safada e gosta de um basear Quando o colar nos cria os playboys ficam a pirar Safadinha ela gosta de tapar no rato Essa novinha é safada e gosta de um basear Quando o colar nos cria os playboys ficam a pirar Gostosinha ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa é vaco, vaco, vaco Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Só os boys doido, não passei do Japãozinho Vai, 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 vai Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e vou representar embaixo Se machucar na treta é vaco, vaco, vaco A pirradinha é safada e gosta de um baseado Quando o colar nos cria os playboys ficam a pirar Gostosinha ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa é vaco, vaco, vaco Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando o colar nos cria os playboys ficam a pirar Gostosinha ela gosta de tapar no rato Brota lá em casa é vaco, vaco, vaco Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Só os boys doido, não passei do Japãozinho Vai, 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 vai Se machucar na treta é vaco, 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 vaco Que postura é essa de bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e por representar embaixo Se machucar na treta é vaco, vaco, vaco Maria Ruana Do Japãozinho da Cajú Balançando, balançando Piseiro de Paredão É na pregada do Japão Turu Rop Iê, rapãozinho Se baradou, vai, pegadou Os cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei um agudinho, um amanguinho, uma vanguela E eu paguei cerveja pra ela Já peguei um agudinho, um amanguinho, uma vanguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou o vafá E ela me pediu pra lhe deixarem em casa Eu disse vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã Num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a fase E elas me pediram pra me deixar em casa Eu disse vai de busão, vai, 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 vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não, mamãe Vai de busão, vai, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão 5 horas da manhã 5 horas da manhã no Vale Farma Tomando cachecinha Forró, pegaram o menino Tem que respeitar, agora meu parceiro Douglas, pegadou Balançando, balançando Estourou E quando ela chega para o baile de vestido de bala de rex Era tipo boniquete, destaca na cabra da sexo Poderosa e maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda E o ar da mente brindada só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente, é bandido experiente Entra em cena, rouba a cena E nunca amarela a cena, nunca amarela a cena E o Iapos, hein? E o chão cedei, chumorão de Luiz Bahia, estourado E tem de áudio que tem sangue Pode chamar que elas vêm Tá causando suzumzum, dá um giro de R1 Ela porta, ela roga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso, alt-brite Ouro, 18 quilates Tem Armani, Black Bull O perfume é Tio Antio e tem batom Tem maquiagem Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o Iapos, hein? Ai, meu Deus Olha só Olha só Boletinha do arroz Boletinha do arroz Balacão, do croses Balacão, do croços Apara, parara Iapos Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no pote pra sentar Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Ô novinha Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão, tu vai sentar no grau Vai sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Eu e a pãozinho da caixa Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Onde passar, pra sentar, pra sentar no grau E fecha com o Japão E joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Oi, eu vou cair pra pista Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem Um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um olhar no morro De presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa, deixa o bonde passar Quem tem fé em Deus joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa, deixa o bonde passar Quem fecha com o Japão joga a mão pro ar Oi, 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 oi A nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Chama! Ué! É o Japãozinho Ué! Fizeram fã MC pelo pão Tamo junto Daquele jeito Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Vai, vai! Vai, vai! E o Japãozinho? Foi criminoso Mulher que mulherengo Maquinado, bem trajado Se o mau elemento Foi vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de gol Vai vir um novo mais louca aí Desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática Somar só resultado Diminuir aqui Já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né? Não Tô mentindo Porque já nasceu no sangue Já vem no instinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal Só carne de piranha E o rodão Olha, tacando fogo no balão Comendo de loial Estando esses alemão E o norte de meia-meia É claro, ninguém derruba Além de ser vovido Nós é piloto de fogo E o rodão Olha, tacando fogo no balão Comendo de loial Estando esses alemão E o norte de meia-meia É claro, ninguém derruba E além de ser vovido Nós é piloto de fogo É criminoso Oi, criminoso Moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado Esse mau elemento Oi, vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir um novão mais louca ainda Desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação Pra quem for reprovado nela A minha matemática É só uma só resultado Diminuir aqui Já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque renasceu no sangue E já vem no instinto Aqui é só lobo menor Ruivando na montanha E no meu prato principal Só carne de piranha E o rodão Olha, tacando fogo no balão Comendo de loial E avistando esses alemão Pinoate de Mia Mia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo E o rodão Olha, tacando fogo no balão Palmeando de loial E avistando esses alemão Pinoate de Mia Mia É claro, ninguém derruba E além de ser envolvido Nós é piloto de fogo Eita menino Japãozinho Dica pena grande pro Brasil Da favela pro mundo Da Cachoeira Zou Dois criminosos Mulher que mulher, hein? Valentine's liga Rain Barra Se inscreva no canal 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 Jogando Jogando